Dead Island 2, eu não fazia ideia que os caras ainda estavam fazendo esse jogo, porque dá mil anos fazendo. Eu achei que tivesse desistido, né? O primeiro é legal. Eu gostei de jogar. Nossa, você tá louco. Você tá louco. Você tá louco. Eu gostei. Eu gostei. Tá louco, é horrível. O jogo é horrível. O jogo, ele é o tenebroso da vontade. Eu joguei pra Xbox. A minha vontade... Joguei no Play 3, muito pouco. A minha vontade era de espantar minha mãe, mano, quando eu jogava aquele jogo. É um jogo realmente mal feito, muito ruim. Você não aprofunda a história. Ele me lembrou muito um Far Cry ali, de zumbi. Um Far Cry 3 ainda, sendo que ele lançou depois. Eu achei bem, muito ruim. Tipo, muito ruim em vários cenários, assim. Quando você morria e quando você voltava, eram umas coisas muito bizarras.